A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Bom, eu posso dizer assim, que a gente na parte da saúde, a gente pode integrar o município junto com o Estado, buscando recursos no Estado para melhorar a saúde, a qualificação da saúde no município de Itapos aqui, que hoje está muito carente, o município passa por uma situação crítica na saúde, e a gente vai, através dessa aí, buscar qualificando o município junto com o Estado nos recursos na área da saúde. Turismo a gente integra também com a pasta do turismo também, junto, tratando, mais uma vez colocando, que a gente trabalhe em nome do partido do PMDB, que hoje é a nível estadual, e que a gente vai se colocar à disposição e o município vai poder interagir junto com esse candidato que é Estado para a gente buscar esses recursos junto na infraestrutura e aplicação de turismo, principalmente a nossa Lagoa dos Patos hoje, que poderá ser mais divulgada, a nossa cidade tem mais investimento na área do turismo, para a gente poder desenvolver o turismo junto nos Estados. Educação também, a pasta da educação hoje, que aqui nós temos um investimento do Estado, hoje na parte da educação, viabilizando até, agora antes de ontem, o governo do Estado assinando um decreto, viabilizando as escolas do Estado, hoje que pode ser turma integral, a gente colocando-se à disposição, para a gente ir junto com nossos deputados da bancada do PMDB, ou no Estado, junto para fazer uma coalizão, para a gente poder voltar a crescer a cidade, voltar a crescer, e ter um investimento mais também na área da educação no município. Pavimentação. Bom, essa aí é uma parte que a gente está trocando ideias junto no partido, já é uma área nossa, que simplesmente nós vamos investir com a pavimentação, com o calçamento das ruas, para a TAPES voltar a crescer também, junto no Estado. E TAPES pode realmente voltar a crescer, e sendo a nossa pavimentação, calçamento, junto aqui na cidade de TAPES. TAPES. TAPES.